Tô fazendo uma coisa que qualquer fotógrafa iria me matar nesse momento Amiga, conta aqui o que a gente vai fazer hoje A gente vai pro TAPIC Lounge Tomar café do seu bebê E conhecer o processo de reciclagem deles É uma coisa que eu sempre quis ir lá conhecer Toda licença Pera aí, a luz boa tá ali Eu sempre quis muito ir lá conhecer E dessa vez vai rolar E a gente vai, tá cheio de menina linda Começamos por uma gêmea Vou mostrar pra vocês as outras girls que estão aqui Uau Katerin, como sempre Olha essa maravilhosa, gente A outra gêmea Tudo, amiga Agora faz cara de você mesma Pronto, obrigada Essa é maravilhosa Muito gatinho E é isso Let's go É o nome que eu escolhi pro meu gato É o que eu misturo com o leite de amêndoas Com a canela Com o óleo de coco E às vezes eu bato tudo E às vezes é puro mesmo No verão vai gelado Mas no inverno ele é bem quentinho Pra ele atribuímos amanhã O pequeno, o bravo O cantante Ou na caneca mesmo É um cheiro que lembra o meu pai É o marrom que significa conforto Segurança E quem é que não se sente abraçado Com uma boa xícara de café Amiga faz aí pra gente Eu quero um caramelito Fechado É quando mesmo sozinhos Nos sentimos acompanhados Pra mim Ideias vêm Pessoas voam Eu medito tomando um cafezinho É um momento presente E tudo que fazemos Presente Estamos meditando E aí, café primeiro? Eu quero café A consciência vai na quantidade O equilíbrio dos librianos Nos ajuda nessa parte E por fim Eu trago um amor especial Por saber que ao final Temos pessoas pensando no ideal Um ciclo que começa na minha casa Eu entrego as cápsulas E termina sendo reciclada Marcas que pensam no fim do trajeto Do seu produto Tem o meu verdadeiro amor Caio Fernando Abreu tinha razão Quando desejou um café E um amor quentes Por favor É pra ter calma nos dias frios Pra dar colo Quando as coisas estiverem por um fio